Oi gente já chega deixando aquele teu likezão que o pai tá falando sejam bem-vindos ao canal favorito do teu pai e também da tua mãe se você bem quiser só para não achar indiferente cara eu acho que o Goulart tem uma voz muito incrível eu tento imaginar sempre cara como é que a namorada dele fica ouvindo aquela voz sensual meio que dá para fazer esmer ou esmer ou algo assim do gênero que tem aquelas vozes sexo para caralho que você não entende como e porquê mas ele tem uma voz muito atraente não sei se eu sou o único que acha isso deixa o like aí da tua opinião nos comentários mas eu acho que ele é então para quem não sabe eu faço lives tá eu faço viu viu essa voz do vídeo só se não te conquistar de alguma forma bem comum você trazer o conteúdo da Twitch para o YouTube principalmente a lança a Twitch tem crescido bastante esses tempos e também é um ótimo conteúdo que os filmes produzem lá e aí tiveram a maravilhosa ideia de trazer um conteúdo de tu e cá em formato de que a pouco talvez vai bater a gente do YouTube que não tá ligado que são as lives e aí é bom para apresentar para esse público daqui e o que aconteceu foi o seguinte cara houve uma explosão de canal de clipe de streamers do YouTube sim pessoas pegando clipes curtos de vida daqui eles vão lá no clipe depois de lança de conteúdo de live de outras pessoas e repostando no canal delas tá pegando é ruim eu não sei eu tô a usar o teu conteúdo tá tudo bem tá para mim tá tudo bem sabe que façam comigo tá toque já teve gente que pediu permissão pelo meu e-mail falando é igual eu posso postar clipes da sua live no meu canal e o álcool de boa sabe tudo bem que acho que só esse é melhor perguntaram o resto só posso ter permissão mas tudo bem eu não me incomodo tá e eu acho que a maioria dos streamers também não se incomoda só eu acho que é diferente de você só pegar uma live inteira da pessoa e repostar e repostar aí é complicado mas eu acho que é muito bem melhor assim porque eu acredito que os canais de até os canais que reagem a vídeos tal como eu de alguma forma proporciona ou leva um novo público para esse novo agente eu acredito que não compreendo a quantidade de atenção do público que vídeos de sala 20 30 segundos 40 recebe é é muito grande você tem tipo o zero no lugar do minuto já é super chamativo só porque é fácil de ver e geralmente quem vê vídeo de 30 segundos vê até o final né porque ninguém para no meio não faz sentido você para no meio de um vídeo de 20 segundos então você vê o teu final e isso aumenta a dar e consequentemente o youtube divulgou vídeo mais mais ainda sim você só existe 30 segundos mas tipo por natureza assim cara é curto são 30 segundos e criou uma ferramenta chamada short short estilo de vídeo que são esses videozinhos aí mano de até um minuto curtos super rapidinhos aqueles de você deitar na cama antes de dormir abrir youtube e clicar em shorts aleatórios aí você vê rapidinho mano já passa para o próximo só de lesão dos dedos é legal é bem rápido então com o humano qual que é o seu problema que tem um canal de clipe cara seguinte o que me dá mais agonia cara é clickbait e não é só que chamadas falsas eu faço que é normal também faça que beat com piada sexual mano sempre 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 é muito desnecessário puxando para dar um exemplo aqui eu tenho uma amiga chamada triste a gente faz a live juntas vezes a mano jogando maricraft construído casinha conversando e toda a live que eu faço com ela toda a live que eu faço com ela algum canal de clipe faz um clipe e coloca um clickbait de algo que não aconteceu algo super exagerado tipo que era um negócio para ser engraçadinho mas nossa isso aqui é um sexo 4 e 8 e a maioria das vezes atriz ensinando golarte a bater isso não aconteceu cara não era era tipo o jogo do copo com a mão golarte se negou a ver os peitos da atriz mano isso também não pode nem pode ser gol sensualizando para tris flushed flushed que é isso gol golarte chupando a live da tris mano olha o que os caras fazem tris e golarte sem contexto nenhum cara de flushed eu acho que tipo esse é só a gente ele só borrou a tela tá ligado enfim para ficar só o áudio nossa isso aqui parece sexo isso aqui é pra dar a expressão dele tris golarte ele nem ele só colocou nomes qual a diferença entre chupar uma laranja ou uma b censurado mano isso em momento algum aconteceu em momento algum não tem eu juro a gente em momento algum discutiu a diferença entre chupar uma laranja ou um b censurado a cerca asterisco não teve isso na live não não tem sei lá é sempre clickbait com é muito esquisito cara como era o golarte e atriz na escola esse foi um clipe sutil até foi bem tranquilo mas foi o cara se deu trabalho de ir no instagram e buscar foto antiga tô com o dedinho na boca e atriz também tá também e colocou os dois tá duro golarte mano do céu e eu fui ver o clipe e o cara tirou totalmente de contexto a parada o clipe tem cinco segundos e a gente tava no meio de uma conversa de minecraft eu não lembro o que que era mas era isso a gente tava no mine andando de barco então e agora vem uma onda de pau do golares vai ver tris pegou ou não pegou o pau do golares a roubando o pau do golares golarte toma meu pau tris além desse além disso que já falei tem uma sequência aqui de quatro clipes envolvendo o meu pau assim que no contexto do dia será graveto do minecraft mano tudo bem que na live a gente brincou disso tá ligado foi uma brincadeirinha boba mas é só você ter uma noção mano de como eles adoram abusar de qualquer coisa que tipo mínima eles elevam o máximo de clickbait sexual é maluco e além disso que todos que já mostrei esse do do pau do golares tem muitos mais depois é muito um clipe de quase quatrocentos mil views cara uau do sim eu acho que juntando todos deve passar quase sei lá um milhão sim talvez por aí eu conheço aqui também mano que o título é tris golares rolou imagina se essa toda 60 mil pessoas eu não sei eu não faço não 60 mil pessoas metade dessas pessoas caiu de novo no teu canal eu acho que eu vou colocar você em cima de mim você tá do meu lado tá ligado acho melhor colocar tipo em cima do outro entendeu não é melhor como é que você fez aí eu botei do lado eu vou eu vou entrar no mine eu vou ver como é que vai ficar peraí exato nada nada eu fui até ver os comentários e tipo tinha gente reclamando disso tá ligado que eu tô falando agora que clima bicho eu peguei a pedindo e tal mas sério não rolou clima nenhum clima que clima era suposto que canais de clipe vem duas pessoas juntas automaticamente eita bicho coita isso é muita verdade o cara é um problema de clipe é basicamente isso aqui e tipo assim tinha muito mais tá só não tem mais porque eu já pedi para os canais pararem de fazer isso cara eles chegaram até dele tá em vídeo já falei em live também porque mano é super era por isso isso aqui é muito bom cara tem um canal que eu acho super interessante a gente vê nesse vídeo aqui mano super justo porque você totalmente faz sentido nesse vídeo que é um chamado rn clips você tem uma noção cara o canal tem 82 vídeos mas e só 25 vídeos não são relacionados a sexo sim só 25 é quase um quarto do canal inteiro assim que não é que é que é safe que é seguro tá ligado é muito bom você aqui mano facilidade em ficar pelada ela usou vibrador na live punheta violenta cozinhando na rua hoje tem leitinho como o youtube permite isso cara que chega meu vídeo de 2016 que eu falo sobre um joguinho de computador e um vídeo sobre um jogo só nada além disso e ele pega a gastos de idade por motivo nenhum talvez porque tinha anão no título do jogo e o youtube pensou que não sei era algum tipo de pornô já já contestei e liberou cara mas como que o gol andando na rua não pega eu não sei também eu não faço uma ideia é cheio cara todo canal de clipe tem algum clickbait sexual assim tem comigo com a mimichan sempre também mano sempre tem muito com a mimichan que se você colocar tipo gol arte e mimichan você acha tá ligado enfim mano esses canais eu acho que não tão ganhando dinheiro com isso cara porque esse conteúdo conta com o conteúdo reutilizado assim quando seu canal inteiro ou parte dele tipo boa parte dele tem o conteúdo de outra pessoa de outro criador você só coloca no seu canal sem nível de produção ou transformação ou adição de conteúdo ou alguma coisa é conteúdo de outras pessoas e reposta e isso não é monetizável no youtube faz sentido né você pegar vídeo de outras pessoas totalmente alterado modificar não fazer nada não permite então se você pensa mano em fazer um canal de equipe no youtube é é clipe está você não vai receber nada por isso o que eu acho justo é bom e sobre tudo isso cara eu acho zoado tá ligado é só você pensar tipo putz mano será que o streamer que eu tô pegando o clipe fazendo isso aqui e se vai gostar é eu tô fazendo tipo nunca pensa no bem estar da pessoa só incomoda um pouquinho a nem como a mãe é importante mas quando você é feliz falei que eu penso já e é isso se vocês gostaram que bom legal e se não gostaram o que tem a ver eu vou desligando por aqui nada no próximo vídeo por aí é isso então se por acaso voltar a me ver não sei se vou voltar enfim até lá como assim quem disse que você não vai voltar hum acho que vai dar merda para o lugar pra onde ele quero ir que não contou pra gente como é que você pensa em abandonar gente seu miserável mas até lá vamos perceber vamos cair na realidade tchau e se inscreve no canal favorito da tua mãe tchau